Música Lá interrompemos a programação, vamos ao vivo ao Palácio do Planalto. Começa neste momento, cerimônia de assinatura de um decreto para regularização portuária do Brasil. A presença, é claro, do presidente Michel Temer. Vamos acompanhar. Antônio Imbaçaí. Música Dando início a esta cerimônia, ouviremos as palavras do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco. Senhor presidente, eu gostaria, na pessoa do meu xará, o senador Hélio, saudar todos os senadores. E na pessoa da minha musa, Marinha, saudar os parlamentares e deputados que aqui estão. Saudar os ministros, na pessoa do Maurício Quintela e do nosso ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. E dizer da alegria que estamos por fazer essa cerimônia. E ela é uma cerimônia extremamente singela. E a singeleza dela não traduz várias dificuldades que foram superadas. E a principal delas foi a extensa, profunda discussão, profundo debate, que, comandado pela Casa Civil, o ministro Eliseu Padilha, se fez em torno desse tema. Debate que já perdura mais de seis, sete meses. Tal a importância, tal a complexidade e, sobretudo, tal a necessidade de se trazer o sistema portuário brasileiro do século passado para o século XXI. Nós sabemos, em função da política econômica que V. Exª lidera, de enfrentar e resolver a mais grave crise econômica da nossa história, sabemos da importância que tem o sistema portuário brasileiro. Ele precisa ser modernizado, ele precisa buscar eficiência, ele precisa garantir a produtividade dos nossos produtos, ele precisa permitir que não só o agronegócio, mas como a nossa indústria possa ter uma estrutura logística capaz de nos tornar competitivos e nos inserir pela eficiência, pela rapidez, pela capacidade de atendimento adequado a uma necessidade importante para o comércio internacional, nós precisamos trazer esses valores e dar, com esses valores, consistência à política econômica que V. Exª está implementando no país. Então, essa solenidade, a singeleza dela não traduz todo o impacto, toda a extensão, toda a profundidade das mudanças que esse decreto vai significar para a economia brasileira e para o sistema logístico brasileiro. Sobretudo porque uma decisão que tomamos na PPI foi de transformar as ferrovias em mansia-mesas dos portos. Não há mais, como no passado, qualquer decisão sobre a extensão do sistema ferroviário brasileiro a não ser intimamente, profundamente vinculada a um porto. Uma ferrovia tem que sair de um porto ou se dirigir a um porto para servir às nossas necessidades logísticas. Por isso, eu gostaria de parabenizar a Casa Civil, o Ministério dos Transportes, todo um conjunto muito grande de técnicos e técnicas que se dedicaram com muita seriedade à solução desse problema e nos permite hoje garantir a V. Exª mais um passo no sentido de cumprir com o que a história lhe destinou, de tirar o Brasil desta crise e nos colocar no século XXI. Muito obrigado. Em seguida, ouviremos as palavras do Ministro do Transporte, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela. Excelentíssimo senhor Presidente da República, Presidente Michel Temer, senhor Eliseu Padilha, ministro-chefe de Estado-chefe da Casa Civil, com satisfação também pelo aqui, ministro Embaçaí, ministro de Estado-chefe da Secretaria do Governo da Presidência da República, ministro Moreira Franco, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, gostaria de saudar os demais ministros em nome desses que eu previamente citei. Queria saudar os senadores em nome do senador José Medeiros e do senador Welton Fagundes, líder do Bloco Moderador, também presidente da Frente Parlamentar de Logística e Transporte, a Frenlog, e que nos ajudou muito, viu, presidente, na construção desse decreto. Um decreto feito não só pelo Poder Executivo, mas também com uma participação muito efetiva do Poder Legislativo. Queria saudar os deputados federais aqui presentes, em nome do presidente da Comissão de Aviação e Transporte, deputado federal Altineu Cortez. Queria saudar também as deputadas, em nome da deputada Marinha Raup, aqui presente. Queria saudar os secretários e equipes do Ministério dos Transportes e Portos de Aviação Civil, todos os que fazem as companhias DOCAS, os portos delegados, as associações e representantes do setor portuário. Bom, ao receber o convite do presidente Michel Temer para assumir o Ministério dos Transportes e Portos de Aviação Civil, todos nós sabíamos que tínhamos grandes desafios a serem vencidos. E o ano de 2016 foi o ano em que o país, o Brasil, não pôde mais fugir do encontro com a verdade fiscal. Esse era, sem dúvida nenhuma, o maior desafio desse governo. O governo do presidente Michel Temer está enfrentando os desafios e recolocando o Brasil no rumo certo, de forma compatível com a nação moderna que somos, com coragem e muito diálogo com a sociedade e com o Congresso, está promovendo reformas que são vitais para o nosso país voltar a crescer. Pode contar, presidente, não só comigo, mas com todo o nosso partido, não tenho dúvida, com todo o Congresso Nacional, para que a gente realmente conclua o processo de reformas que são fundamentais para o país voltar a crescer. Em uma democracia, governa-se na base do entendimento, com abertura para toda a sociedade, especialmente com disposição para ouvir e buscar soluções. E é exatamente graças à força do diálogo que medidas como essa de hoje, e de grande interesse, não só para o setor portuário, mas para todo o país, estão se tornando realidade. Não só no setor portuário, mas em todos os setores do governo. Passado quase um ano de governo, depois da manhã, nós faremos um ano de governo, podemos celebrar conquistas que muitos duvidavam. O novo decreto que regulamenta a lei dos portos é um exemplo dessas conquistas, presidente. Ele é fruto da necessidade de modernização do marco legal do setor e da coragem do governo em inovar e enfrentar desafios. Eu me lembro muito bem, quando assumi o ministério, e depois, aqui na Casa Civil, junto com o ministro Padilha, que recebemos um sinal muito claro do setor. E as palavras e os sinais eram esses. Precisamos desburocratizar o investimento do setor. Temos que simplificar e modernizar as análises das prorrogações contratuais. E, o principal, presidente, não somos ouvidos. Não somos ouvidos. Enfim, ficou claro que medidas precisavam ser tomadas. E foi exatamente com essa missão que, imediatamente, constituímos um grupo de trabalho, precisamente em 2 de julho de 2016. Assim, o GT Portos nasceu, com o objetivo claro de propor novos procedimentos e adequar os normativos ingentes, fomentando a exploração da atividade portuária, prevista já na Lei dos Poços. Estabelecemos um prazo de 90 dias, que foi plenamente cumprido. Para isso, foram realizadas 33 reuniões, centenas de horas de trabalho e mais outras dedicadas aos diálogos produtivos com o setor privado. Foi fundamental para a construção desse novo decreto. seguidas de análises técnicas, jurídicas, avaliações de práticas internacionais. Ou seja, procuramos aqui, por exemplo, fazer o melhor. E, de acordo com todos os princípios legais e técnicos, e com foco na atração de investimentos para os portos do Brasil. Por isso, em nome do secretário de Políticas e Inovação do Ministério de Transportes, Porto de Aviação Civil, que foi o coordenador do GT de Portos, Herbert Dubon, eu gostaria de saudar a toda a equipe do Ministério, da Secretaria de Portos e da Agência Nacional de Transporte Aquaviário, o ANTAC, que se engajaram no grupo de trabalho. Também agradeço a todas as associações que contribuíram com sugestões e críticas construtivas. A riqueza do diálogo está justamente em saber ouvir. E acho que nós ouvimos o setor portuário. Reconhecer o papel, e reconhecer, claro, o papel decisivo da Casa Civil, da Secretaria-Geral da Presidência, do Ministério do Planejamento e Gestão, e, principalmente, do Congresso Nacional, que nos acompanhou e nos ajudou em todo esse processo de negociação e de discussão. Sr. Presidente, o novo decreto traz avanços muito importantes. Infelizmente, nós não podemos abarcar tudo aquilo que era a vontade do setor produtivo. Mas não quer dizer que nós não vamos parar por aqui. Algumas coisas podem ser resolvidas via decretos, outras coisas precisam e podem ser resolvidas via lei. Então, aquilo que, porventura, não tenha sido acatado nesse momento, o governo vai continuar estudando, e nós temos outros instrumentos legais para poder atender o setor e deixar o setor mais desburocratizado, mais veloz, que é o que todos nós queremos. O decreto traz ampliação... Vou trazer aqui alguns pontos que são os fundamentais. Nós ampliamos os prazos contratuais, que contribuirão para atrair novas oportunidades de investimentos e a geração dos empregos que tantos buscamos. Desburocratizamos a tramitação processual para autorização de novos terminais, possibilitando mais agilidade. Com o decreto, presidente, o tempo de tramitação de autorização para novos terminais hoje, hoje chega a três anos. Nós passamos três anos, em média, para autorizar um novo investimento em terminal. Com o decreto, a nossa expectativa é que isso caia para 180 dias. Estabelecemos a possibilidade de substituição da área originalmente arrendada, agregando maior flexibilidade dos contratos frente à nova dinâmica do setor. Regulamentamos mecanismos para viabilizar novos investimentos privados na infraestrutura comum do Porto, seja por meio de antecipação de receita ou por reequilíbrio do contrato. Disciplinamos com o intuito de dar mais segurança jurídica os investimentos considerados emergenciais. Vamos promover ampla e justa competição na celebração das parcerias e na prestação dos serviços, garantindo a estabilidade e a segurança jurídica dos contratos. Mais do que gerar segurança jurídica, todas as ações do governo têm como princípio a previsibilidade. Mas esse foi um princípio muito forte e muito defendido pelo ministro Moreira Franco e que tem norteado o programa Crescer e toda essa modernização dos marcos legais do setor de infraestrutura. Isso é fundamental para que a gente tenha realmente os investidores interessados em fazer o país crescer. Isso está inteiramente alinhado com as práticas modernas utilizadas na maioria dos países do mundo desenvolvido. Estimativas do setor apontam que em torno de 25 bilhões de investimentos poderão ser fomentados a partir da iniciativa de hoje. Senhor presidente, eu poderia fazer um balanço aqui de todos os avanços que nós conquistamos nesse ano de governo. Esse não é o momento, nós teremos um momento apropriado. Mas não tenho dúvida que os avanços são importantíssimos. Nós autorizamos quase 30 novas áreas para arrendamento com investimento de quase 7 bilhões de reais. O programa Crescer, na área portuária, nas demais também, está absolutamente dentro do que foi estabelecido nos nossos cronogramas. E eu não tenho dúvida que, a partir da assinatura desse novo decreto, o setor portuário ganha um novo marco legal, constituído por todos, governo e iniciativa privada, ganhamos mais segurança jurídicas, diminuímos a burocracia, regulamentamos as ferramentas para os contratos de arrendamento portuários e tiramos entraves para quem deseja investir no Brasil. Portanto, saibam que todas essas medidas promovidas pelo governo de responsabilidade fiscal, de segurança jurídica, de priorização de investimento e desburocratização pública já colocam, sem dúvida nenhuma, o Brasil no rumo certo. Muito obrigado, senhor presidente. Neste instante, o presidente da República assina um novo decreto de regulamentação da política portuária do Brasil. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Michel Temer. Eu quero cumprimentar o Eliseu Padilha, o Maurício Quintela, o Moreira Franco, o Antônio Embaçaí, os senadores, o Hélio Fagundes, José Medeiros, os deputados federais, Altineu Cortes, o Marcos Rogério, o Beto Mansura, Marinha Raup, o João Paulo Papa, o Rocha Loures, o Wilson Bezerra. Acho que mencionei todos, não é? E cumprimentar a todos os senhores e senhoras. E a primeira palavra que eu quero dar é para cumprimentar aqueles que se dedicaram intensamente a que chegássemos a este ato. Entre eles, vou repetir a figura do Moreira Franco, do Maurício Quintela, do Embaçaí, do Padilha e, particularmente, do Congresso Nacional. E aqui eu quero dizer como, na verdade, uma das palavras-chave do nosso governo é exatamente a ideia do diálogo. Nós fizemos do Congresso Nacional o partícipe do nosso governo. Ou seja, depois de muito tempo, quando, na verdade, o Congresso Nacional, ao longo dos vários períodos, era tido o Congresso Nacional como um órgão importante, mas quase, digamos assim, um apêndice do Poder Executivo. Hoje, não. Hoje, o Poder Legislativo governa conosco. Governa com o Presidente da República, com os ministros. Tanto isso é verdade, que verificaram pelas falas daqueles que se manifestaram, que foi fundamental, senador Wellington, a presença e o trabalho feito pelo Legislativo. Mas que não vem apenas aqui para assistir à solenidade, mas vem como partícipe do ato. Foram aqueles, portanto, Executivo e Congresso Nacional, que produziram, volto a dizer, este ato importantíssimo da nova política portuária. E, na verdade, o que se verificou também é que este ato é para modernizar a nossa infraestrutura. Nós estamos, para usar uma expressão do Moreira Franco, trazendo o Brasil do século passado para o século XXI. Nós estamos modernizando todas as áreas da administração. E estamos, convenhamos, eu devo dizer aos senhores e senhoras, que nós estamos tendo coragem para fazer isso. Mais do que coragem, talvez, uma certa ousadia. Mas a verdade é que o momento brasileiro exige ousadia. A ousadia para avançar, como estamos avançando aqui. E outra palavra-chave, penso eu, que pode presidir esta reunião, é exatamente as palavras. Segurança jurídica. Ninguém investe se não tiver segurança jurídica. E o que este decreto faz é, precisamente, conferir segurança jurídica aos investidores do setor portuário. E, ademais disso, outros tantos temas, como o alertado pelo ministro Maurício Quintela, poderão vir a ser tratados posteriormente. É uma questão de tempo para verificar quem ainda se dedica a esta atividade, como pode-se encontrar uma solução jurídica de molde a incentivar os investimentos nessa área. E, quando pensamos nos investimentos, nós pensamos na força do capital geradora do trabalho. Porque só tem sentido incentivar os investimentos, portanto, capital, se ele produzir um efeito positivo para o país. E o efeito positivo é, precisamente, o combate ao desemprego. É exatamente, Luiz Otávio, exatamente a ideia de que nós vamos gerar empregos em face desses investimentos. Não serão, portanto, investimentos paralisantes, mas, ao contrário, serão investimentos dinamizantes da nossa economia. Como estamos fazendo, de resto, em todos os setores da economia brasileira. Mas, sem razão, os senhores estão percebendo que, ainda que lentamente, mas vigorosamente, a economia está dando sinais de crescimento. A economia está começando a respirar o varejo, a indústria, o comércio, o agronegócio. Na agricultura, nós vamos ter a maior safra, não é? Precisamente, em função do incentivo que demos, ao longo desse período, o plano safra e outros tantos planos que dizem respeito ao agronegócio. Ou seja, o país começa, digamos assim, a respirar. Portanto, não é apenas este ato que gera o desempenho maior e mais efetivo da economia, mas vários atos que têm sido levados ao longo do tempo. Aí, pautados também, de fora parte, a ideia do diálogo, que é fundamental, porque foi o diálogo que permitiu que nós chegássemos aqui. Diálogo do Congresso Nacional com o Executivo e diálogo com os setores interessados nesse assunto. Mas, ao lado disso, vocês sabem que nós temos também, como força motriz do nosso governo, exatamente a ideia da responsabilidade fiscal conectada com a responsabilidade social. Não vamos pensar que a responsabilidade social fica desconectada da responsabilidade fiscal. Se nós não tivermos um controle das contas públicas, e, para tanto, eu menciono aquela proposta do teto dos gastos públicos, que, no primeiro momento, até foi tido como PEC da morte, por aqueles que se opunham, porque diziam que nós íamos acabar com saúde e educação. E, diferentemente, assim que promulgada, aprovada a PEC do teto dos gastos, nós planejamos o orçamento deste ano, pautado por aquela PEC do teto dos gastos. E, diferentemente do que se dizia, aumentamos em 10 bilhões a verba para a saúde e 10 bilhões a verba para a educação. Então, nós estamos fazendo isso com muita responsabilidade fiscal, como estamos no tópico da responsabilidade fiscal, cuidando de outras reformas, como a reforma previdenciária, a reforma trabalhista, e até, se me permite uma expressão, a reforma trabalhista já foi aprovada na Câmara dos Deputados, está agora no Senado Federal, certo e seguramente será aprovada também no Senado Federal, sem nenhum prejuízo a trabalhadores, porque basta examinar a Constituição Federal para verificar os direitos elencados dos trabalhadores no texto constitucional. Não há prejuízo nenhum, pelo contrário, o que pode haver é uma agilização, em face da flexibilização, uma agilização na contratação daqueles que querem prestar serviço. Mais uma vez, a conexão adequada entre o capital e o trabalho, porque o capital só tem sentido se prestar e emprestar, ou tiver presente a ideia da justiça social. E a justiça social se faz exatamente e precisamente para o combate ao desemprego, que, aliás, um dos princípios da Constituição Federal, logo no artigo 1º, é o princípio da dignidade da pessoa humana. E não há nada mais indigno para o cidadão brasileiro do que o desemprego. Eu até conto sempre um episódio que me contaram há tempos atrás de um pai que saía muito cedo pela manhã, antes dos filhos irem para a escola, e, num dado momento, no café, ele estava tomando café lá pelas sete e meia, oito horas, e o filho perguntou, mas, papai, você não vai trabalhar? E ele ficou envergonhado com aquilo, disse, hoje houve uma coisa qualquer. E aí, nos dias posteriores, ele saía mais cedo, andar pela rua, até os filhos saírem, para exatamente não revelar aquilo que era uma coisa indigna para si, diante da sua família. Então, nós temos que prestar obediência a esses princípios constitucionais, com a ideia de que, ao lado da responsabilidade fiscal, nós temos uma responsabilidade social, que é combater o desemprego. Fato que nós estamos produzindo aqui, com esta assinatura do decreto, ensejador de novos investimentos e modernização da área portuária. Nós temos, portanto, trabalhado muito em todas estas questões. O projeto Crescer, que o Moreira está comandando, já é um sucesso. Vocês vejam quantos portos e aeroportos, não é, Maurício? Não é, Moreira? Foram privatizar, foram concedidos, foram concedidos com sucesso extraordinário. As pessoas diziam, ah, mas não vai dar certo, ninguém vai aparecer. Ao contrário, diferentemente, apareceram muitos concorrentes que geraram um ágio extraordinário. No caso da energia elétrica, das linhas de transmissão, foram colocadas 35 linhas, e 31 ou 32 leiloadas imediatamente, já agora com deságio, porque isto pode significar, eventualmente, uma redução da tarifa de energia. Então, neste momento, meus senhores, muito rapidamente, não quero cansá-los, naturalmente, mas acho que um depoimento dessa natureza é sempre importante afirmar, reafirmar, repetir, enfatizar, enaltecer, ressaltar, não é? Porque é preciso que nós tenhamos consciência do que está acontecendo no nosso país. Então, nós, quando nós examinamos o quadro da inflação, por exemplo, vemos com orgulho, confesso, a história da inflação que estava em 10,70, agora com menos de 4,5, a indicar, portanto, que no final do ano, nós estaremos bem abaixo do centro da meta, que é, precisamente, 4,5. Quando verificamos a taxa Selic, que estava em 14,25, hoje em 11,25, logo a 10 e, subsequentemente, talvez, chegando a um dígito, isto vai significando a redução dos juros. Quando verificamos, por exemplo, a questão, esta em função dos trabalhadores, a liberação do fundo de garantia parece uma coisa sem relevância, mas ela tem uma relevância econômica extraordinária, de um lado. De outro lado, uma relevância social, relevância econômica, porque coloca cerca de 40 bilhões de reais a circular na economia. E social, porque apanha os trabalhadores que têm as suas contas inativadas, portanto, apenas a serviço do governo, elas saem de lá para ficar a serviço de cada trabalhador, de cada saque que foi feito nessas contas. Não é sem razão que vocês verificaram que o setor de varejo cresceu muito nesse último mês, e as pessoas estão atribuindo exatamente a liberação das contas inativadas do fundo de garantia. Então, nós estamos com esta preocupação, digamos, ter o reequilíbrio da conta pública, e tudo isto sem prejudicar, por exemplo, a produção industrial, que teve o melhor trimestre desde 2013. Podem consultar as informações e estatísticas. E é por isso que a balança comercial registra seguidos superávites. E eu acho até, convenhamos, que os brasileiros estão começando a ficar otimistas com a economia. Aí eu não vou outra a pesquisa feita pelo Datafolha, até. Dizendo que os brasileiros têm otimismo em relação ao futuro. E o que nós precisamos, em palavras finais, com esses investimentos geradores, naturalmente, de um grande combate ao desemprego, nós precisamos também pacificar o país. Nós precisamos ter mais tranquilidade no país. O país não pode ficar nesta posição de embate permanente, brasileiro contra brasileiro. Ao contrário, a regra geral, conhecida nacional e internacionalmente, é exata e precisamente a cordialidade entre os brasileiros. É claro que há disputas, as mais variadas, mas jamais agressões de natureza verbal, ou muito menos de natureza física. Hoje nós precisamos é isto. Eu peço aos senhores, estou aproveitando a presença de pessoas que podem reproduzir estas falas, estas informações, estas pregações. Eu estou aproveitando a presença dos parlamentares, sem dúvida, a todo momento me ouvem, e a todo momento pregam, fazem esta pregação. Mas é preciso eliminar uma certa, se me permite a expressão livre, uma certa raivosidade, que muitas vezes permeia a consciência nacional. Nós vamos ter paz, ter tranquilidade, e saber que nada vai impedir que o Brasil continue a trabalhar. É por isso que nós estamos aqui hoje, trabalhando e assinando este decreto para o crescimento do nosso país. Sucesso aos senhores. Está encerrada esta cerimônia. Esta foi a cerimônia de assinatura do decreto para regularização portuária no Brasil. Este decreto, assinado pelo presidente Michel Temer, aumenta o prazo dos contratos de concessão e arrendamento dos portos brasileiros. Na cerimônia, o presidente disse que o decreto traz segurança jurídica para os investidores. A expectativa é que mais de 20 bilhões de reais sejam investidos no setor portuário, o que vai modernizar a infraestrutura da área. O presidente ressaltou ainda a importância do diálogo entre os poderes executivo e legislativo para aprovação de medidas que vão garantir o crescimento sustentável do país. A gente fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, à TV do Governo Federal.